Igrejas das italianas de idiomas pessoal, estão nas igrejas das italianas de idiomas de dancinho para cima, para maneiras, estrelas e de um pouquinho de caminhões para as linguagens para maneiras. Pedras finas, águas inteiradas, bolachinhas maneiras, águas patáveis, antepidratas. Igrejas das italianas de idiomas, Brasil! Valeu galera! Povo de Deus, Brasil, Senhoras!